E atenção, a Black Friday finalmente chegou e você aí de casa, né? Já aproveitou aí as promoções? Não? Tudo bem? Beleza? Ah, o comércio está lotado de consumidores atrás das promoções. E muita gente já garantiu aquele produto que estava de olho por um precinho bem mais em conta. O Matheus Oliveira mostra agora pra você. Em dia de oferta, o que mais se vê na rua é a sacola pendurada nas mãos do consumidor. E hoje, ainda mais, por um bom motivo. Cestou e cestou de uma maneira que muita gente esperava. Hoje é sexta-feira, dia de Black Friday e muita gente está esperando pra poder gastar aquele dinheirinho que economizou. E tem mais, o décimo terceiro também caiu hoje. Mas será que o pessoal está colocando a mão no bolso? A gente veio aqui no centro de Goiânia pra conferir. Pegamos a Black, aquela cobertura da Record TV Goiás e é claro, você não pode perder. Chegou um mês mais importante, novembro. Chegou a Black e você é meu convidado mais especial. Vem à Avenida Goiás, chega aqui Goiânia! Comprou o quê? Dois cestos de roupa suja e um escorredor de louça e um conjunto de xícara. Prestavam bons? Estava ótimo. Vale tudo para atrair o cliente. A estratégia desta loja de utilidades foi inaugurar justamente nesta sexta-feira. Faltando duas horas para a abertura das portas, já tinha gente fazendo fila. E olha o preço da panela de pressão anunciado na faixa. Só 20 reais. Hoje não fui trabalhar, hoje não vou poder pegar essa promoção aqui, dessa loja. Bonito e barato. Guardei um dinheirinho pra gastar hoje. Super barato, super barato. O Vanderlei também garantiu a promoção no piqui. A promoção Black Friday hoje, hoje um litro é 20, levando dois paga 30. Promoção tá tão boa que até eu dei vontade de comprar de mim agora. A Black Friday deste ano deve atrair 64% dos consumidores da capital para compras, segundo o levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas. A estimativa é de que aproximadamente 557 mil pessoas aproveitem a data de promoções, como essas duas aí, que saíram com sacolas cheias. Gastou muito na Black hoje? Gastei. Comprou o quê? Ah, presentes de Natal. E olha, vale tudo, viu? O pessoal faz de tudo para atrair a clientela. Até loja de calçado, roupa, tá vendendo paçoca. A caixa com 110 unidades sai a 20 reais. É isso, Rani? É isso mesmo. E é deliciosa. Ou seja, vale tudo para atrair o clientela? Tudo. Tem que ter o chamado, né? Isso é uma delícia. Economizar nessa Black. Vou economizar nessa Black aqui. E o barato tá aqui, ó. Pois é, e o importante é pesquisar, e normalmente já ter em mente, não, eu preciso de uma máquina de lavar, ah, eu preciso trocar a TV, eu preciso de um celular. Já vai monitorando o preço para quando chegar um momento desse, você sabe o que você vai comprar e se o preço realmente está bacana, né? E o importante é que muitas pessoas, muitas empresas acabam estendendo esse prazo da Black Friday, nesse mesmo preço, eles mantêm amanhã sábado, né? Depois tem aí uma ressaca da Black Friday. Então, assim, muitas empresas acabam estendendo aí os preços e essas condições também, né? Então, é bom você ficar de olho. Agora, você que vai comprar na internet, amigo, cuidado, viu? Cuidado, porque tá assim de sites falsos, idênticos a sites de empresas sérias, aplicando o golpe nas pessoas.